e aí galera do youtube beleza me chamo júnior e vou estar criando uma sequência de vídeo de instalação do bácula e bácula web eu vou estar fazendo do zero aqui é desde a máquina virtual até a instalação do bácula e do bácula web e depois você vai ter sequências de vídeo de instalação no cliente configuração de histórias entre outros beleza então você vem na página do virtual box coloca e só baixar o host avançar avançar só instalar padrão e nesse baixinho a iso direto no site da um mundo do mundo também só botei o mundo serve dele já vai vir a versão mais atualizada que hoje é 18.04 ficou em download e baixou daí está ok agora vamos para a parte da configuração da da máquina virtual vou criar uma aqui a novo vou botar o grupo é muito bácula quem está baixando esse aqui para não só ficar atrapalhando beleza dá uma avançada a um ponto bácula o bonto é que já tinha criado uma outra com esse nome e mandei deletar por estar dando um problema menino vamos dar um bota 2gb eu tô botando 2gb não precisa 2gb que é uma máquina server ela não usa tanta memória vou dar um criar aqui avançar novamente avançar aqui eu vou botar 40gb criou beleza agora vem com o botão direito em botão direito em configurações daí vem em rede e coloca modo brilho para ela está reconhecendo como é uma máquina na sua rede não a máquina da minha máquina a máquina na rede como vai pegar a mesma faixa de ip o dhcp do meu modem então ok não iniciar aqui daí aqui vai pedir onde está isso daí você vai selecionar onde está o download de vocês né clicou aqui ó beleza não iniciar e pronto já tá dando boot opa vamos lá nossa peraí 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 cadê cadê a máquina visualizar a máquina visualizar onde que aumenta isso meu deus a tela cheia nossa tela cheia tá piora a instalação aqui vamos achar né aonde que é isso bom não sei se vocês vão ficar pequeno igual o meu aqui mas a princípio alterar o modo deslocamento não sei eu vou dar procedência aqui não inglês eu vou estar mudando eu só tem versão em inglês por enquanto essa versão aqui pede se tem proxy na rede como não tem então vou avançar aqui é a lista para o repositório de atualização depois avançar uso disco é esse disco mesmo padrão continuar aqui é o nome eu vou botar bácula vou botar uma bácula peraí bácula o nome do servidor é bácula bácula traços srv a username bácula bácula pastor de eu vou botar bácula também bácula também bácula também dá um doni aqui quer instalar já algum eu vou deixar como padrão tenta agora só aguardar e em breve já acabará eu vou dar uma pausa aqui vou estar voltando quando paralisar essa tela aí beleza voltando aqui ele terminou já é parou nessa telinha aí para rebootar né só dá um ok para continuar ele vai iniciar e vamos ver o que vai dar é bem tranquilo instalação do ubuntu qualquer ubuntu server ou desktop é bem tranquilo para instalar tanto faz numa máquina normal como uma máquina virtual é o mesmo esquema só precisa dar o boot e seguir os procedimentos ali e vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver pede para dar um enter que nem vi que estava ali que esse ano enter e eu esperando e eu esperando aqui 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 eu já vou estar dando sequência mostrando o programa que eu utilizo ali para acessar via SSH ele já iniciou belezinha agora vou ter que entrar com o usuário aqui agora vou dar uma troca senha do root né se não não consigo fazer nada passo porto do password aí vou botar a senha do barco agora a senha do root pode colocar uma senha bem fodástica em beleza instalou a vou entrar com o sul é o nosso amigo root ok já tô com o usuário root agora vou estar entrando para dar permissão no barra e tecer esse hd.com entrou aqui ó permite root login comenta aqui e coloca aqui no final então controlou aqui está permitindo acesso root via ssh só e dá um control x para sair ao control l para limpar ok agora vou reiniciar o serviço né senão não vou conseguir ser serviço serve-se ssh de restart está restart beleza reiniciar serviço agora é só acessar via put é eu tô mostrando o programa que utiliza é o put put download ó só vim nessa e baixar ele aqui ó clicou aqui 64 bits beleza baixou 64 bits só manda avançar avançar eu já tenho ele instalado aqui cadê aqui ó ok agora preciso saber o ip né e config ó ele tá com ip 0.10 é só colocar 192.68.0.10 dá um sim aí coloco útil e a senha fotógrafo ó acesso root tranquilo esquece de deixar o joia aí pra ajudar o canal deixe seu joinha se inscreve no canal eu vou tá botando novos vídeos todos os sábados pelo menos um vídeo por semana eu pretendo colocar é isso aí galerinha até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí